e aí e agora sim eu tenho tudo aqui tem pega isso eu tenho que ir com a mulher gato também né eu acho que não eu não jogo não vai jogar muito com ela né da próxima vez eu opo ela paraio Beleza Oxi Calma Tudo calculado Tudo friamente calculado Solta isso Ué Usou o bagulho e não usou Tá bom O que? O que? Puta Toma Caralho O que? Agora funcionou O que? O que? Vai Muito bom O que? O que? Me ajuda pra caralho Viu? Os cara louco batendo Nossa nunca vi isso Eles ficam batendo no nada Eu vou matar Eu vou matar você Eu não acredito Seu arrombado Seu arrombado E Easy Calma Não é pra cá Eu vou tirar a coisa Do charada Não é Não é pra cá sim Meu Deus Meu Deus não é um menino Isso não parece Isso não parece Não é pra cá Não é pra cá Não é pra cá Não é pra cá Eu não sei Eu vou descobrir Eu duvido Eu duvido Vincent Sharp Quem é esse menino? Deixa Deixa ele em paz Sai É de brincadeira Porra Porra Acho que isso aqui vai dar errado Mano Isso é perfeito Era efeito, foi o que eu disse Como é que é? Não, por favor, não! Eu quero saber tudo sobre Strange E como você está em tudo isso Eu vou te dizer tudo Strange veio me voltar ao meu asileiro Ele me disse que tinha amigos Powerful amigos O tipo de pessoas que poderiam fazer as coisas acontecer Tudo que eu tinha que fazer Era transformar um olho em seus experimentos E trabalhar em minha campanha Ele disse que seus amigos iriam garantir que eu ganho Quem são eles? Eu não tenho ideia Eu nunca conheço eles Eles fundaram tudo O dinheiro não era problema Tudo que eu tinha que fazer Era fazer Arkham City E colocar Strange em charge Isso me deu perfeito O escum de Gotham Deve ser punido Seria minha legenda Strange foi removendo alguém Com certeza que eles estão fazendo E sentindo eles em Arkham City Exu 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 Ai tá bom Bárbara Beleza Ainda tem mais policiais lá no clube pinguim Não, não, eu dobro e passo para o próximo Prefiro não envolver Essa gente aqui faz parte de lá embaixo, eu vou matar ele de qualquer jeito Pega Ah, merda Nossa, velho, não existe coisa pior do que esse menino amardurado Nossa senhora Caralho, deixaram matar ele, loucuras Quarenta e dois Nem tem legenda, quer falar alguma coisa? Impressivo, Batman Eu perguntei que você realmente vai voltar Eu sou um homem de minha palavra, Victor Você deve saber isso agora A formula está completa Ah, mas tu vai dar Mano, o cara quebrou o Shudu na minha frente Você não quer fazer isso, Freeze Oh, eu acredito que eu faço Você me traz, Nora Ou você vai morrer É de brincadeira, né, esse mulher Oracle, Freeze está atacando-me Uma outra coisa Oh, eu perguntei Oh, eu perguntei Oh, eu perguntei Oh, eu perguntei Eu perguntei O maluco Nossa, mas Agora Meu Deus Mano Otário Mano, tudo que eu faço Ele vai ficando cada vez mais Cada vez mais inteligente Agora, o que ele vai fazer? Mano, eu não sei mais o que fazer Eu não sei Ele congelou minha Por que eu fiz isso? Ah, tá Eu faço barulho aqui? Opa, oi? Ah, eu tô cago Bota de novo, não? O que ele vai fazer? Hum, mas Eles vão não ajudar Hum, merda Eu não uso alguma coisa Surdo Oxi Oxi Meu Deus Ai, ai Posso usar esse aqui também? Como é que posso? Vamos ser minha Deixa aí Ele me... Mano, nem fudendo Beleza Sai, porra Ah, ele foi lá Tinha que ele tinha Coisado, porra Eu não posso permitir Eu não posso permitir O que ele vai fazer É muito perigoso Hum, percebeu Mano, o que eu faço Quando ele tá com aquela merda lá O que ele vai fazer O que ele vai fazer Agora eu tenho A posição O que ele vai fazer 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 O que eu quero fazer é ser quieto, eu não sei o que é que eu queria ficar estômago no futebol aí Ai ai Que porra é essa? Como que ele me acertou ali? Eu nem tava na visão dele, porra Mano, por favor Olha a minha vida Mano, não é possível, velho Esse cara não morre Não tem mais nada que eu fazer, cara Não tem mais nada que eu fazer O que você está fazendo, senhor? O que você está fazendo, senhor? Não vai ali para cá Mata ele por favor Isso é um absurdo Tem que estar ativado de novo? Isso não vai acontecer de novo Mano, ele é muito idiota, velho O Freeze tem feito algo no ar Eu não posso glider Sim, ele congelou, você é estúpido Será que ele vai tacar o bagulho de novo? Mano, de novo caiu no mesmo bagulho, você é ruim Mano, agora vai, por favor Toma, toma Slow motion Oxi Ai, por favor Ai, por favor Beleza, roubar o bagulho Beleza, roubar o bagulho Raio congelante Amém Se você gostou bem Espero que você tenha se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau 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 Tchau